Música Gente, hoje é dia 1º, estou aqui no canto do forte Vim com a Lambreta, dando uma rodada para ficar sem usar ela pessoal, é um problema Mas mostrar para vocês, olha como está hoje, aqui em Praia Grande Aqui pessoal, é o canto do forte Hoje deu praia, viu aqui Nós vamos dar uma mandada para vocês verem Tem um monumento aqui do canto do forte, que é do exército Olha para vocês verem Legal né gente Aquele lado ali gente, é o exército, vou mostrar para vocês aqui Quem olha aqui, pensa que aqui é uma, que é água né Olha para vocês verem aqui É o canto do forte Essa parte, essa barreira aqui gente, olha Vocês estão vendo Essa barreira é, pertence ao Ao exército Olha para vocês verem Olha para vocês verem Está tendo praia Muito bem Olha o barulho do mar, que gostoso Maravilha né pessoal, lugar aqui Lindo né Lindo né Olha para vocês verem Lá no fundo o navio É isso aí, vamos dar uma andadinha Uma corrida para vocês Vamos dar uma rodada aqui Vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês O canto do forte Legal né Tem uns caiaque gente Tem alguma coisa Uns parcos No fundo Tem um navio Mas essa região aqui tem Tem também uns Uns botes, alguma coisa Olha o barulho Olha o barulho do mar Que coisa linda Eu adoro Este barulho Aproveita no dia Está ensolarado Olha o barulho Olha o barulho Que bacana gente Está uma tarde gostosa Aqui em Praia Grande Pessoal Olha para vocês Verem ao fundo Ali é o É o exército Faz parte do exército Aquele lado ali Olha o cachorrinho Olha o enterdecer aqui pessoal Estamos contra o sol Então está batendo na lente Está vendo Aqui são Tem uns caiaques Para locação Legal né Mas olha Olha o barulho Do mar É o que me fascina Eu adoro Hoje à tarde Uns fotógrafos Estão fazendo Fazendo alguns vídeos Tchau O entardecer do Aqui em Praia Grande Gente, olha o sol Batendo na Na água Lindo, né? Tá muito escuro, gente Maravilha o lugar Mas é isso aí, pessoal Não esqueçam de acessar aí no YouTube O programa Descobridor Dá um like Inscrevam no canal, gente Olha pra vocês verem Então Tem bastante gente Hoje aqui, viu? Lindo, não? Tchau Tchau Pessoa no lazer Maravilha, né, gente? Hoje tá Hoje é dia 1º De novembro Tá um dia Muito bom aqui Mas é isso aí, gente Maravilha Vamos continuar Mas é isso aí, gente Olha Muito bonito aqui Os coqueiros Lindo, né? Maravilha Maravilha Sair aqui Neste canto Neste canto aqui Nossa, maravilha 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 Lugar bonito, né? Olha pra vocês verem Um lugar lindo aqui Eu gosto muito, gente, daqui de Praia Grande Maravilha, hein? Mas é isso aí, gente Amanhã é dia 2 de novembro Feriado, né? Feriado caindo no sábado Mas aqui em Praia Grande, gente Não tem feriado aqui Todo dia é dia E não tem um feriado Um dia específico para Ah, hoje não vai abrir nada Aqui não tem como O comércio aqui é aberto dia e noite O mercado funciona até São 24 horas Mas é isso aí, gente Pegar a lambreta É pra vocês verem aqui A parte do exército Legal, né? Uma praça até bem Muito bem arborizada aqui Nossa, é isso aí Aqui sempre, gente Aqui tem uma Esse lugar aqui Caiçara Aqui tem um Uma pizza, gente A pizza deles Deliciosa, gente A pizza Aqui no canto do forte Mas é isso aí, gente Cheguei Vamos Pegar o capacete Saí pra gravar Então, gente Olha pra vocês verem Maravilha Maravilha Mais uma rodada Aqui Essa parte Aqui, gente Ela é mais Calma Um pouco Maravilha Ah Basta Maravilha Quim Pramente Maravilha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por esses movimentos que tem aqui. Aqui que eu falei pra vocês, gente. Aqui é o Carrefour. Carrefour fica aberto. 24 horas. Maravilha, hein, gente. Olha aqui a feirinha, pessoal. Esta feirinha é a feirinha da Guilhermina. Legal, né? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.